Música Minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir O sentimento que me envolve e me faz compreender É o Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer O sentimento invade o meu ser Me faz parar, pensar e repetir Por tudo que hoje eu vivo, eu posso afirmar É a frente que trago em mim e me ajuda a caminhar Se até aqui cheguei, quero acreditar Sozinho eu não iria suportar Por tudo que passei, por tudo que vivi Somente a minha fé pra me ajudar Minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir O sentimento que me envolve e me faz compreender É o Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer Se até aqui cheguei, quero acreditar Sozinho eu não iria suportar Sozinho eu não iria suportar Com fé em Ti, Senhor Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir O sentimento que me envolve O sentimento que me envolve e me faz compreender É o Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer Foi minha fé Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui Com fé em Ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir O sentimento que me envolve e me faz compreender É o Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer É o Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer É o Teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer